Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera vamos continuar aqui nossa campanha de Europa Aniversários 4, deixa eu engolir isso aqui de uma vez por todos e é isso tchau, assim eu evito esse confronto aqui em cima, vou descer você para a gente cuidar dessas coisas aqui agora, vocês por favor se reúnam aqui vocês por favor se reúnam aqui, deixa eu terminar essa guerra e depois eu termino essa, acho que é isso esse cara vai ficar fazendo zoeira aqui embaixo, mas ok, agora é é exatamente isso vou terminar essa guerra aqui contra o Ratão galera, eu estava olhando, olha isso eles acabaram de reconstruir o exército, eles não tinham estava zerado, tá, aquele stack wipe lá foi basicamente stack wipe em todo o exército que eles tinham vou mandar alguns regimentos serem construídos aqui eu deveria esperar eles ficarem prontos, mas não vou não espero que dê certo, não quero nada disso, é tudo ruim é tudo ruim um lema posso doar dinheiro e perder dois de corrupção, será? na verdade eu acho que vale a pena, isso aqui me daria 300 mil, é, vamos fazer isso por fim, vamos fazer isso aqui, pelo menos o que, por favor? vai diminuir mais ou o que, por favor, ganhou uma grana aqui ganhou uma grana aqui dá para você não vir, por favor você vai subir né Tudo bem Whatever Deixa eu tirar esses caras daqui Porque esses caras estão vindo pra cá Tá vendo? Então, isso seria um problema pra mim Deixa eu construir esses caras aqui 3, 4, 4 Ah, aqui é perigoso Aqui talvez 5 Redimentos aqui Tirar esses caras da guerra de uma vez por todas O que que tá rolando aqui? Cindy tá lutando contra os meus Aris Separatists, ok O lugar aqui tem Meu controle agora Espero que esse lugar aqui também venha Vou colocar um outro líder aqui Espera, o que que tá faltando pra fazer o cor? Ah, não fiz cor nesses dois lugares Ok, vou fazer isso imediatamente Adoraria poder aumentar Autonomizar esses lugares Poderia não ficar parado aqui, por favor? Sim, é bem ruim quando você fica parado Obrigado E meus canhões poderiam ficar prontos de uma vez por todas, por favor Show superiority, obviamente Lá do legalismo, por favor Meu Deus, olha essa bagunça Mais 5 canhões pra cá A gente vai precisar de mais 5 regimentos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 5, 6 Perfeito Para ficar um regimento minimamente balanceado Na verdade tem balanceado Mas para eu defender meus canhões De balanceados, isso aqui não tem nada Pronto, isso aqui vai ser meu maior stack agora Stack dinheiro Estou 3 assim, obviamente E esse exército aqui, ele vai ter bem menos regimentos Melhor ter ficado aqui Isso aqui está me dando alguma grana Preciso que isso aqui caia Daí eu vou pegar a capital E provavelmente ele já vai fazer paz Daí é só vir pegar esse doido Acho que isso aqui está me gerando algum Hora Exaltions, tá? Yep Obviamente está Essa sede aqui caiu Eu vou vir pra cá Só que eu vou passar pra onde segurar pra mim E vocês eu vou fazer um carpet sede aqui Vai cair bem rapidinho Desse cara aqui eu não pretendo pegar nada Eu quero pegar o básico O grana O Reparations E Talvez Aliança Garanting Não Garanting não me interessa Isso aqui É isso que eu quero Essas 3 coisas Vou fazer esse carpet sede aqui rapidinho Estou em guerra contra esse cara aqui também Talvez fosse interessante pegar essa província aqui Mas Não acho que vai valer tanto a pena Não sei de crescer esse cara Ou um jit também Interessante É Não Não é legal você fazer isso aqui Não é Tipo assim Não é nada legal Deixa eu colocar Eu não posso ativar isso aqui Não 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 A chance de eu ganhar isso aqui primeiro É bem Também que esse cara já deve se entregar É ele já se entrega Ok Não quero perder tempo com isso aqui Você vem atacar E esses outros caras Por favor sim Aqui Vamos tirar esse Fazer essa sede aqui Estou em 507 Meu próximo tratado de paz importante É cair É com ninguém Transoxiano em 510 Eu não acho que eu vou conseguir ganhar a Dividi Arnegan em 2 anos Isso aqui não é legal Pelo amor de Deus Alguém pare aquele exército lá Fala sério Não caia por favor Não caia por favor Não caia por favor Não caia por favor Não caia Não caia 21 é ruim Nossa seria muito ruim Se isso aqui acontecesse Eu mandei construir um forte aqui galera Justamente por causa disso Algum líder meu foi embora O cara de disciplina Eu tenho outro cara de disciplina aqui Tem Land Maintenance também 2.8 do caso Você vê não seria interessante né Vou pegar o cara da disciplina mesmo Ele está me ajudando bastante Vamos ver se funciona Aqui Vamos ver Esses 4 regimentos aqui Esses 4 seriam desses caras aqui Eu tenho 12 4 3 acima Não acerta a vantagem de deletar Mas não acho que vai dar Vamos derrubar esse forte aqui Forte costeiro Terrível de ser derrubado Mas ok A gente vai conseguir Esse cara aqui eu vou fazer Fonexation Pronto Agora isso aqui vai parar de me encher o saco Depois dessa guerra Eis a questão Vou batalhar contra você Ou contra você Sinceramente não sei Você tem Reconcursos contra Bamanis né Você Você não tem nada contra eu Eu deveria declarar um reconquist Para você Reconquistar essas coisas aqui Para você Seria interessante Ter você como vassalo Deixa eu ver se meus vassalos Estão controlados Estão bem controlados Estão bem controlados Talvez eu faça esse cara de vassalo Obviamente eu vou anexar ele E soltar É o que faz mais sentido Seria interessante isso aqui Terminasse logo Deixa eu ir desfazendo essas siglas aqui Enquanto isso Esse regimento aqui Vai me dar trabalho Vocês vão ver Posso dar Tech Up Administrativa de novo Não quero dar Tech Administrativa Up Ah God Sank 344 É um bom cara Tá lá embaixo Tá lá embaixo de novo 344 é decente Vou fazer um gosto de estabilidade Mais do que tudo Estabilidade que faz sentido Para a gente Segura isso aqui para mim Isso aqui vai cair rápido Eu tenho que perseguir aquele cara ali Até colocar um cara com manúvel alto Esse cara não pode correr Senão ele vai me dar trabalho Obrigado Perfeito Isso aqui já foi também Vou passar isso aqui para mim Vocês Eu quero esses dois lugares Coalizão vai ser grande Vai ser grande Inclusive Bamanis e Vigiannegar É um problema Mas a maior parte Desses caras Eu tenho um tratado de paz Então eu acho que eu consigo Atacar primeiro Bamanis Aproveitar que ele não tem Aliados E depois Vigiannegar Eu acho que dá para fazer isso Grana Esse outro cara aqui não me interessa Posso fazer um tratado de paz Com você também Agora que eu venho Vou fazer com você primeiro Warrap Anular todos os seus tratados E ainda desistir desses Cleans aqui Desses cores 10 de prestígio Por isso eu quero Tá de paz separado E agora com você Tem dois fortes Quero eu manter esses fortes aqui Eu acho que a resposta é Sim Eu quero Onde é sua capital Bamanis Aqui em Bidar Tem algum forte até lá Tem esse forte Esse forte aqui É e de fato Eu tenho que derrubar Deixa eu já me posicionar Para ele Deixa eu trazer o resto Dos meus regimentos Aqui Vou me posicionar Vou me posicionar E nós vamos declarar Essa guerra Em que eu posso colocar Como inimigo A persia já me declarou Como inimigo E transoxiana de novo Sério Uau Transoxiana engoliu Parte de USB Que interessante Esse forte aqui é bem interessante Esse forte aqui é bem interessante Ele poderia ser um para cá Mas ok Porque Girde já protege esse lugar Esse cara aqui está sobrepondo a proteção Se ele fosse um para cá É whatever É um bom forte se ter E talvez eu precisasse De um por aqui também Aqui Esse lugar aqui É um ótimo lugar Para se ter forte Eu vou deixar esse forte Porque simplesmente Que eu vou libertar Esse cara Como vassalo Que é isso Vou chamar o Tex Modifier Trilhante de Efeito Ou Legitimidade Não quero ir para o Misticismo Legalismo é melhor Vamos para o Lega mesmo Eu sempre prefiro Se bem que agora A nossa atual Nossa atual posição Para o outro lado é melhor Eu vou dar muito pouco Tech Up aqui Muito pouco Reposicionar esses caras Galera Seria interessantíssimo Que esse forte aqui Terminasse Se você não está Criando Fabricando plans em mim That's not good Vou ser Tratado de paz Até 514 Perfeito Estou em 508 Meu Meu tratado de paz Deixa eu fazer Meu tratado de paz Com o João Puro Vai até quando? 511 Tem algum tempo Não quero fazer com o Puro Nesses dois lugares Comando gás Preciso só desse exército Deixa eu soltar aquele cara Como vassalo Cadê ele? Cadê ele? Não Nada disso Só que até lá no final É esse cara Pode ser Guindu Não tem problema nenhum Se eu fizer isso aqui Imediatamente Você vai me odiar Então Eu dou um plug-in Daí eu faço Divertrain Eu não quero que você faça Tanta beleza Essa é a questão Mas eu vou ter que usar O esquema de ir pagando Por fortes por ele Vou fazer isso aqui também Pronto Hora de declarar essa guerra Eu quero exatamente Reconquest A coisa que eu deveria ter feito Era fabricado meus clans Antes de Caramba Eu deveria ter fabricado Clans aqui NVIDIA NH Ser aliado só de Andra Interessante Interessante Você ainda está em guerra Contra o Jampur Pro onde Orissa vai perder a guerra Contra o Jampur Ao que parece 20 de guerra só Esse forte Que vai cair Bem rapidinho Pelo amor de Deus Isso não é um verdadeiro herdeiro Deixa eu achar O exército de Jampur Porque eu não quero Ficar correndo Atrás dele depois O exército dele Isso está pra cá É verdade? Isso aqui é um forte também? Vamos ver se esse exército De Jampur Está aqui De Jampur Não de Baluchistão Perdão Tá Tem 5 regimentos Já foi Vem pra capital É Meu novo Vassalo Por favor Segura isso aqui Espalhar esses caras Aqui rapidinho Meu Man Power Acho que não vai dar Pra sustentar Esse cara Esse exército De 20 regimentos Aqui Só com Regimentos comuns Não galera Estou sofrendo muito Aqui com Man Power Falta muito tempo Pra eu pedir Man Power De você Em 19 Falta muito tempo Vassalos são bons Galera Vassalos são bons Minha Odeia? Hum Acho que até ali Que você vai Esse lugar Que não precisa Qualizão não é muito grande Porque eles não tem Não tem ninguém Da religião deles Interessante galera Isso aqui Bom Vamos terminar de derrubar Eu deveria ter sofrido Percas aqui Deixa eu passar isso aqui De volta pra Esse cara Isso aqui é um forte Vai demorar Vai demorar Cair mesmo Ok Elas estão fazendo Seed ali Pra mim Legal Rebel Suprise Ok ok Separatist Separatist Moody What the fuck Meu Why Separatist Deixa eu Lá Distância Sim Ele não vai Dar conta Disso aqui Isso aqui É um forte Nível 2 Mas está rendendo Uma grana Acho que eu posso Passar você pra Mendegar também E você Vem pra cá Eu sinceramente Não acho que a gente Vai conseguir segurar Isso aqui Só com manpower Não O atrito é muito alto O atrito é bem alto Eu não quero pegar nada disso Vamos ver aqui Fazendo zoeira Vai declarar guerra Na gente Ok Esse cara Já está devendo O suficiente 34 Ducatos Pra um lugar De duas Não Eu tenho que esperar Mais um pouco Esperar mais um Débito Pro seu Só sei De que já Acabou Bom Que dá Pra passar Pra fazer Mais Empréstimos Ainda Estou devendo 34 do capso Agora Deixa eu olhar Isso aqui Vai para 46 É interessante Vamos ver Nesses exércitos Aqui Ele vai ficar Andando Pra lá E pra cá Provavelmente Ele vai ficar Andando Pra lá E pra cá Provavelmente Vamos dar Uma olhada Aqui Esse cara Já se entrega Praticamente Sem coisa Ah Tem essa Província Aqui Não muda Muito A coalizão Não muda Muito Acho que Eu vou Querer Essa Província Aqui Assim Eu posso Fabricar Meus Clans Aqui Deixa eu Dar uma Olhada Aqui Outrage Tá Idle Interessante Ontem Subjects E aliados Talvez Poderia pegar Essa Tec Diplomática Que não Seria ruim Ou eu Poderia Comprar É Acho Que Talvez Comprar Isso Aqui Seja Melhor Seria Interessante Desenvolver Outro Lugar Talvez Central Do Ab Desenvolver Aqui Para Pegar Colonialismo Ou O Do Ab Acho Que Central Do Ab Seria Melhor Não Vai Fazer Diferença Galera Eu vou Encerrar Eu vou Encerrar Eu preciso Pensar Um Pouquinho Nisso Aqui Pensar Um Pouquinho O Que A Gente Vai Fazer Ah Não Dá Para Pegar Isso Que Eu Preciso Pegar Esse Lugar Eu Vou Gastar Vários Pontos Aqui Também Eu Preciso Pagar Os Empréstimos De Você Também Hum 21 Interessante Eu Vou Passar Isso Aqui Para Mim Vamos Só Supor Que Eu Pegasse Isso Deixo Isso Aqui Para Lá Não Consegui Pegar Onde O O O O 10 Se 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 Alguma Coisa Assim Ok Acho Que Esse Aqui Vai Ser Nosso Tratado Eu Vou Encerrar Muito Obrigado Por Me Assistido Aquele Abraço Até Mais Tchau Tchau